E o Tribunal de Justiça do Piauí tem um novo desembargador. É o juiz João Gabriel Batista. Ele foi eleito numa sessão administrativa ordinária e vai ocupar a vaga deixada pelo desembargador Otton Lustosa. Bom, então ele está aqui com a gente no nosso estúdio, o novo desembargador, o desembargador João Gabriel Furtado Batista, que é de Floriano, gente, formado em Direito pela Universidade Federal do Piauí, foi instrutor da Escola Superior da Magistratura, também aqui do nosso estado, também da Escola Judiciária do Piauí, é juiz de direito desde 1989, estão fazendo as contas aqui, né, doutor? Seja muito bem-vindo. É verdade, obrigado. Já há quantos anos já na magistratura? Só 34 anos de magistratura. Meu Deus, muito tempo, né? Já então muita bagagem aí nesse desafio de ser juiz. É, eu acredito que tenha já alguma experiência e possa contribuir com o Tribunal. Bom, é Livaldo Barbosa, a gente convidou ele, Livaldo, para ele já vir aqui antes do Ponto de Vista, né? Opa, obrigado, doutor. Porque é sempre muito bom contar com você aqui para a gente fazer esse bate-papo, Livaldo. É um prazer, prazer pelo convite. Parabéns ao doutor João Gabriel. Eu acompanhei a sessão ontem, Neyara, lá no Tribunal de Justiça, uma sessão longa, né? Alguns desembargadores voltavam ali rapidinho, atribuíam notas aos nove juízes que concorreram à vaga deixada com a aposentadoria do desembargador Otton Lustosa. E foi ele, foi assim, quase que uma unanimidade. Tirou cinco e quase todos os votos dados ontem no plenário do Tribunal de Justiça. Bom, então a gente vai bater um papo agora com o novo desembargador e a gente estava aqui nos bastidores, gente, porque tem conversa de bastidor, sim. Estava perguntando, doutor, a sua família tem de magistrado, o seu pai foi desembargador e ele me disse algo aqui com a quarta geração já, né, de desembargadores. Quarta geração direta. Explique para a gente, doutor. Na verdade, não sei se foi uma coincidência, não sei se é uma situação, é natural o filho seguir o caminho do pai e veio acontecendo, né? João Gabriel Batista, depois Ernesto Batista, Raimundo Batista e agora novamente João Gabriel Batista. Então o seu bisavô foi desembargador, avô e pai. Era um sonho do senhor também se tornar desembargador? Na verdade, a gente vai trabalhando e buscando sempre alcançar maiores objetivos e esse talvez seja o maior de todos da carreira. E foi numa concorrência, assim, de alto nível, né? O senhor, doutora Lucy Cleide e também o que ficou em segundo... Doutor Vidal. Doutor Vidal de Freitas, que tem uma larga experiência como juiz auxiliar da presidência, das várias por onde passou. Então a lista e os outros nomes também extremamente qualificada, Neyara. E com isso o doutor João Gabriel chegou a essa situação e eu perguntaria, doutor desembargador, o que essa trajetória que o senhor tem de três décadas já do Tribunal de Justiça pode contribuir para a sua nova atuação? Eu lembro até que eu acompanhei o voto do desembargador Haroldo Ren, que ele falou até o seguinte, olha, às vezes você pode até ficar aqui, não foi o eleito ali, o escolhido, até ficar ali magoado, ali chateado, mas aí vale uma máxima que diz, olha, você foi eleito, você passou no concurso de juiz, não de desembargador, mas o senhor foi escolhido pelos seus, agora, pares de plenário do Tribunal de Justiça. O que essa carreira que o senhor construiu pode contribuir para essa nova fase da sua vida no Tribunal de Justiça? Em primeiro lugar, aí, parafraseando as palavras do desembargador Haroldo, nós fazemos concurso para juiz de direito. Acessar o Tribunal é uma consequência natural e, infelizmente, para poucos, porque, como o senhor mesmo falou, na concorrência nós éramos nove candidatos e apenas um conseguiu chegar. Então, é algo que sempre traz uma certa dificuldade. Mas isso mostra a qualidade que o Tribunal tem, porque tem uma oferta grande para ele fazer suas escolhas. Quanto à minha atividade no Tribunal, eu confesso aqui que estou esperando as coisas acontecerem. Tem uma formação de conciliador, então, vou buscar sempre trabalhar em cima dessa possibilidade. Resolver as questões de uma forma que as pessoas possam participar, contribuir e sair satisfeitas. Bom, desembargador, o senhor vem em uma onda de renovação do Tribunal de Justiça do Piauí. Elevaldo, são cinco ou são seis nesse ano que deve acontecer? Agora são cinco, faltam cinco, cinco estão na lista. O desembargador Raimundo Alecá, agora em julho já ele aposenta. Depois já é o desembargador Eulália, o desembargador Edivaldo Moura, Raimundo Eufrázio e o desembargador Ribamar Oliveira também, mais para o final do ano. Então, a renovação, segundo o presidente, o presidente Ilo Almeida, superou a 20% do plenário, para você ter uma ideia. Para o senhor, como o senhor vê essa renovação do Tribunal de Justiça e hoje a atuação do Tribunal de Justiça no nosso Estado? O nosso Tribunal de Justiça, ele tem uma característica bem própria, por ser bem pequeno, relacionada a outros tribunais de outros estados. Então, isso faz com que as decisões sejam mais, como eu posso dizer, haja uma unanimidade em regra. Por quê? Porque fica muito mais fácil conversar e resolver as questões. E o nosso Tribunal de Justiça, e nós temos aqui que louvar a atuação do atual presidente, está conseguindo ser inserido dentro do contexto nacional como protagonista. Nós estamos com dois projetos aí encaminhados pela presidência que certamente chegarão a um nível bem elevado. Inclusive, um deles está sendo encampado pela atual administração estadual na busca de dar acessibilidade a todos aqueles que têm dificuldade. Então, essa renovação, que eu acredito que seja algo natural, porque, querendo ou não, nós todos nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos, então, esse envelhecimento que acontece sempre obrigará a haver essa renovação. Há uma coincidência, eu vou até não corrigir, mas dar uma informação. Como nós somos 20% no Tribunal, 6% chegaria a 30%. 30%, correto. Agora, desembargador, o senhor falou agora há pouco que tem o seu histórico de formação conciliadora e o Tribunal tem, inclusive, programas voltados nessa área. De que forma essa formação, essa tendência pode acelerar, inclusive, essa política de celeridade nos processos que tramitam no Tribunal de Justiça, até por um atendimento a um preceito estabelecido pelo Conselho Nacional? Na verdade, para nós, que atuamos na área, o maior facilitador, e, obviamente, trazendo uma celeridade ao processo, é a gente conseguir que as próprias partes contribuam para a solução daquilo que eles estão enfrentando. Então, isso aí vai fazer com que não só se consiga resolver rapidamente, mas com a satisfação de todos. Então, essa visão que todos têm, mas que muitos não estão conseguindo executar, é que a gente vai tentar fazer com que dê continuidade ao que já está sendo feito no Tribunal. Ok, então, desembargador, para a gente finalizar aqui, quanto o senhor deve assumir? Já está marcado? Na verdade, ontem foi a escolha, hoje já foi marcada a posse administrativa, porque o Tribunal não pode esperar, não tem condições. Então, o senhor já começa a trabalhar, então, já? Hoje, a partir daqui, eu já vou ao Tribunal fazer a posse administrativa e já assumir um gabinete e começar a despachar os processos. Então, olha, bom trabalho para o senhor nessa jornada. Quero dizer que aqui o Notícia da Manhã, a TV Cidade Verde, estão de portas abertas aí para poder divulgar o trabalho do Tribunal de Justiça. Enfim, a gente está aqui desejando boa sorte para o senhor. Eu que agradeço e me coloco à disposição para qualquer outra informação e naquilo que eu possa contribuir. Tá bom, então. Obrigada, viu, doutor? Nada, eu que agradeço. Livaldo, segura as pontas por aí, tá? Eu vou chamar um vivo e daqui a pouco você vem para o ponto de vista. Ah, com certeza, né, Ara? Tchau, tchau. Obrigada.